Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar, então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo, certamente, uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos, então, para a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões, estamos fazendo potenciação e agora uma questão que envolve também fatoração, perfeito? É uma questão aplicada pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 2011, na quarta região, Rio Grande do Sul, para o cargo de analista judiciário. Perfeito, gente? Diz assim a questão. Dos números que aparecem nas alternativas, o que mais se aproxima do valor da expressão? Aí vem parênteses, 0,619² menos 0,599². Fecha parênteses, vezes 0,75. Perfeito, gente? Cinco itens, vamos descobrir qual deles é o correto, tá bom? Vamos lá, gente, olha só. O que eu estou aqui, eu estou diante de o quê? Eu estou diante de uma diferença de dois quadrados. Isso me lembra a algebra. Lembra? Lembra disso? Diferença de dois quadrados. Vamos só lembrar aqui embaixo o que é isso. Lembra quando eu tinha assim, ó, a² menos b²? Isso se transformava em quem? No produto da soma pela diferença entre as raízes quadradas dos termos. Ou seja, o que eu fazia era isso, ó, raiz quadrada de a², né? Raiz quadrada desse primeiro, mais a raiz quadrada desse segundo. E isso tudo multiplicado pela raiz quadrada do primeiro, menos a raiz quadrada do segundo. Aqui, é o que está aqui, ó. Raiz quadrada do primeiro, mais raiz quadrada do segundo, que multiplica a raiz quadrada do primeiro, menos raiz quadrada do segundo. Perfeito? E aí, a gente percebe que isso aqui vira o quê, ó? Raiz quadrada de a² dá a, raiz quadrada de b² dá b. Então, fica a mais b, que multiplica a menos b. É isso que eu vou fazer aqui em cima. Aqui é o melhor caminho, o caminho mais simples, mais correto de fazer, né? Eu poderia levar isso ao quadrado. Olha a loucura, gente, levar isso aqui ao quadrado, né? Era possível, mas você vai ter uma conta muito grande. E a probabilidade de você errar essa conta é gigantesca, tá? Errou o numerozinho, você errou todo o problema. Então, o melhor caminho aqui, eu tenho certeza que essa questão foi feita para isso, para que você usasse esse caminhar, tá certo? Sempre que aparecem esses números muito estranhos aqui, ó, gente, a proposta realmente é trabalhar com fatoração, tá bom? Vamos fazer, então? Bom, a raiz quadrada desse número aqui é 0,619. A raiz quadrada do segundo, né? Ele é o quadrado. A raiz quadrada dele fica ele mesmo, né? É mais 0,599 e agora é o produto pela diferença. Ou seja, 0,619 menos 0,599. Isso que multiplica 0,75. Não vamos esquecer disso, não, tá bom? E aí, quanto dá isso aqui? Bom, essa continha aqui, ó, quando eu adiciono esses dois, eu tenho 1,218, tá bom? E quando eu diminuo esses dois, sabe quanto eu tenho? 0,02, perfeito, gente? 0,02, tá claro? E aí, o que eu vou fazer agora? Esse produto vezes 0,75. Esse produto aqui, gente, aí não tem jeito, eu tenho que fazer realmente, tá, gente? Isso aí daria 0,02436. E aí, aqui não tem jeito, eu vou ter que fazer essa conta, que multiplica 0,75. E a mesma coisa, eu vou ter que fazer também, essa conta não tem jeito. Eu poderia ter uma saída aqui, ao invés de usar o 0,65, né? Era usar o 3 quartos. Esse número é divisível por 4, aí poderia ficar mais simples, né? Eu sei que esse produto aqui me leva ao resultado 0,01827. Vamos procurar lá em cima, qual que mais se aproxima? Gente, o mais próximo é esse aqui, não é? Cadê ele, ó? Cadê ele? É a letra C, não é isso, ó. 0,018, letra C e não letra E, como está marcado aqui, gente, né? Letra C, por que a letra C, né, gente? Olha aqui, ó. 0,18 não é mais próximo? O mais próximo é isso, ó. 0,018. Cadê? 0,0018? Não. 0,018. A resposta certa é a letra C nessa bonita questão. Trabalhosa, chata, tem umas continhas chatas, mas é uma questão, né? A gente que está em concurso, tem que... A gente não tem só beleza, né? Nem tudo, né? É fácil, tranquilo. Não, tem umas pedreirazinhas pela frente e essa questão é uma delas mais pelas contas do que provavelmente pelo seu raciocinar. Tá certo, então? Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Então, está aqui o endereço do nosso site. Olha só, o nosso site, ele é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar toda a matemática do ensino fundamental, completa, completíssima, num site que é 100% gratuito. Então, você fica livre para estudar quando puder, quando quiser, né? Dê um tempo, dá uma passadinha lá no nosso site o matematicamuitofácil.com. Principalmente você que é concursando, né? Está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, gente. Então, eu tenho a certeza que o nosso site lhe será muito útil. Você tira uma dúvida, esclarecer um detalhe, rever conceitos do ensino fundamental, né? E a maioria dos concursos públicos usa, e muito, né? A matéria do ensino fundamental na parte matemática. Tá bom, então, gente? Fica o convite, não deixa de visitar o nosso site. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o nosso site é 100% gratuito. Tá bom, então, gente? Você está no portal YouTube, está no canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like, claro, se tiver gostado dessa resolução de questão, por favor, eu te agradeço, e vou te agradecer ainda mais. Se você puder também se inscrever em nosso canal. Se inscrever em nosso canal, você pode ser notificado, né? Das próximas videoaulas. E eu tenho uma quantidade gigantesca de videoaulas, né, gente? A minha proposta é, daqui a pouquinho, está chegando a minha videoaula de número 2000, aqui dentro do portal YouTube, aqui dentro do canal Professor Luiz Fernando Reis. Tá certo? Então, inscreva-se em nosso canal, tá bom? Dá essa força para o seu amigo, para que a gente possa continuar dando força, preparando novas e novas e mais e mais questões de concursos para os amigos. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.